Já tudo pronto, portanto, acertando aí o cronômetro, o Marcelo de Lima Henrique, ele autoriza e a bola tá rolando, é o amistoso internacional pra você, Itália e Haiti, se enfrentando em São Januário no Rio de Janeiro, num dia muito ensolarado, um belíssimo dia de sol no Rio de Janeiro, já vem o primeiro ataque da Itália pra fazer o primeiro gol. Gol da Itália, Giaccherini, camisa 22, nos primeiros segundos de bola rolando. A Itália veio pro ataque, cruzamento veio da esquerda e o Giaccherini entrou na área, dominou e tocou na saída do goleiro Montreviu. Itália já faz 1x0 pra cima do Haiti em São Januário. Do Haiti, que acabou de entrar. Olha só que bela jogada do Balotelli, tocou pra trás é o Xeral, o goleiro soltou, Marquísio! Gol! O da Itália! Marquísio, camisa número 8! Olha, ele acabou de entrar. Primeiro toque na bola do Marquísio, nessa boa jogada da seleção italiana, Balotelli passou bem pela marcação, foi na linha de fundo, tocou pra trás o El Charal e tentou, o goleiro deu o rebote e o Marquísio tava ali, ficou fácil pro Marquísio. Só empurrou e olha, não tinha sido o primeiro toque na bola do Marquísio, porque ele começa também a jogada, ele participa ali dando o passe de volta pro Balotelli e aparece na pequenária pra completar. Então vamos lá, segundo toque na bola do Marquísio, 2 para Itália. Sorel pra bola! Gol! O do Haiti! Sorel, camisa 20! Na cobrança do pênalti, o torcedor do Haiti comemora, o torcedor vascaíno brasileiro comemora também, que adotou o Haiti ali pra torcer contra a Itália. Faz a festa em São Januário, o Haiti diminui pra 2 a 1! E que cobrou muito bem o pênalti, com força, com o cão de esquerda. O Barzali, o Abate, o Chiellini, o Pirlo e o Jovinco. Olha só o Haiti chegando! Gol! O do Haiti! O do Haiti! Jean-Felipe Peguerraud! Empata a partida! Pra ser histórica pro Haiti! Pra deixar tudo igual dos acréscimos! Diante de um gigante do futebol mundial, Peguerraud matou no peito, na frente do Bonucci! E bateu cruzado, tirando do goleiro Marquete! Peguerraud faz história! Empata o jogo em São Januário, 2 e 3!